Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Gente, ontem, na verdade hoje, teve um evento no Warzone, eu não pude participar, eu tava resolvendo umas coisas importantes. E eu não tive tempo de ver live de ninguém, então eu vou reagir aqui com vocês ao vivo ao trailer review do novo COD. Então esse vídeo vai ser um pouco diferente, ele vai ser basicamente eu reagindo aqui. E depois eu vou olhar algumas notícias que saíram lá no Charlie Intel, que é um site gringo que tem as notícias e as paradas tudo do COD. E aí eu vou dar minhas impressões iniciais, beleza? Lembrando que são impressões iniciais. Antigamente eu costumava fazer muito uns vídeos opinativos, falando sobre tudo que rolava no COD, saca? As cagadas que os caras faziam, as coisas boas que eles faziam e tal. Então esse vídeo vai ser nesse estilo, beleza? Sem enrolar, se inscreve no canal e dá like, beleza? Dá like. Ah, ah, é Guerra Fria, né? Opa, ó. Caiu do helicóptero. Gameplay capturada no PlayStation 5? É isso mesmo? Uh! Uh! Ô louco, mano. Ô louco, mano. O que você estava vivo? Diversos de sangue. Olha só os gráficos. É, não estou achando coisa de outro mundo, não. Sei lá, né? Vamos ver no final. Minhas queridas americanas, um conflito nuclear poderia ser o último mundo. Nós queremos fazer isso um mundo mais tranquilo. Oh, gostei, gostei mais dessa cena. Mano, eu espero que eles usem a mesma engine do... Do MW, véi. É algo que poderia mudar o equilíbrio da guerra fria. Vamos encontrar essa coisa. É mais campanha, né? Esse trailer é mais voltado para a campanha. Mas tá bonito. Ó, tá bonito, pô. Não, já tô gostando. Tô gostando. Tô achando bonito, pô. Presidente. É a atividade real? Sim, senhor. Sim, senhor, nós acreditamos em nós. Dê o Sr. Agler o que ele quer. O que ele quer dizer? É, é. Ô, louco, mano. Nossa, essa cena de noite aqui ficou muito foda, véi. Vou até voltar. Deixa eu ver de novo. Nossa senhora. Nossa. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Isso aí eu vou ter que dar. Vou ter que dar os créditos. Eu sei que você não irá nos falhar. Véi, é um esquisito, hein? Black Ops Core. Dia 13 de novembro. Ele access. First on PS4. Como é que é isso aqui? Se você fizer a pré-ordem, você ganha o Woods. E uma arma. Ah, mano. Isso aqui é o mapa que os caras falaram nos leaks, nos rumores. Isso aqui é o mapa... Nossa, os caras vazaram falando que tinha um mapa gigante, parecendo aquele do BF1, aquele do deserto. Então, isso aqui é o trailer mais focado no single player, né? Na campanha. A revelação do multiplayer vai ser dia 9 do mês que vem. Tem alguns dias ainda. Tem alguns dias. Eu achei bonito os gráficos, certo? Eu não sou uma pessoa, assim, muito de campanha. Tanto que a campanha do MW eu nem terminei. Comecei a jogar e não terminei. Meu negócio sempre foi o multiplayer mesmo. Mas, assim, pelo que eu vi, tá bem... Tá bem bonitinho o jogo. Novamente, a Activision vai manter a parceria com a Playstation. Então, a Playstation deve ter acesso antecipado. E itens exclusivos, essas paradas todas aí que sempre tem. Mas, então, eu quero fazer um negócio aqui que é o seguinte. Vamos entrar lá no Charlie & Tell e ver algumas das principais notícias que saíram aqui do COD. Pra gente ir ilustrando um pouco a imagem de como vai ser, beleza? Tá, eu não tô entendendo isso aqui muito bem, mas, assim, parece que vai ter um bundle pra você comprar que já vai vir a versão do PS4 e a do PS5. Então, você paga, o quê? 10 dólares a mais, ó. Esse aqui é 59, 60 dólares. Essa aqui é 70 dólares. E aí, quando lançar a versão do PS5, você já vai ter disponível. Quando teve a última virada de consoles, não tinha isso aqui, não. Você tinha que comprar o jogo de novo. Aqui tem uma versão ultra mega powerful de dona, que é 90 dólares. Tá, ele já vai vir com o passe de batalha, vem com um blueprint, essas paradas assim, né? Skin de operador, não sei o quê. É, não sei se vale tanto a pena, sim. Quem fizer pré-venda, recebe acesso antecipado. A beta tem o operador lá e tem 10 pulos no Warzone, né? No passe de batalha agora. Bom, aqui eu já gostei de ver uma coisa. Eles vão manter o sistema de passe, certo? Eu gosto bastante disso aqui, porque o sistema que tinha antigamente das caixas era um lixo, né? Convenhamos. Era absurdo aquilo. Beleza, passe de batalha já foi confirmado, né? Ah, a campanha foi feita pela Raven, ó. Eu gosto da Raven. Eu acho os caras massa, véi. Ah, aqui a gente tem uma parada importantíssima. Muito importante isso aqui. Um monte de gente já veio nas lives perguntar isso aqui. Ah, e o Warzone vai morrer? E não sei o quê? E minhas skins? Eu gastei mil reais de skin? Cara, eu já falei, vou deixar bem claro. O Warzone vai continuar, certo? Ele vai estar integrado no novo COD. E eles acabaram de confirmar aqui que o progresso que você teve agora, ele vai continuar no Warzone. Então, por exemplo, você tem a Damasco lá do Modern Warfare. Você tem a Damasco no Warzone. Depois que lançar o novo COD, você vai continuar com a sua Damasco no Warzone, entendeu? Eles só vão adicionar os itens do novo COD no Warzone. Vai ser basicamente isso. É como se fosse um update do Warzone, uma DLC do Warzone. Não sei se eles vão colocar mapa novo. Provavelmente sim. Talvez as armas nesse mapa novo sejam diferentes, sejam as armas do Black Ops. Então sim, todo o seu progresso, ele vai continuar, beleza? Foi ótimo eles terem deixado isso claro, porque tinha muita gente que tava com dúvida nisso aqui, né? Tá, aqui já tem uma coisa que... Não gostei, fiquei com o pé pra trás. Mas eles basicamente não tão usando a mesma Ending do Modern Warfare. Infelizmente, porque o Modern Warfare é um jogo lindo. Todo mundo sabe disso. Eu não faço ideia de por que que eles tomaram essa decisão, né? Às vezes tem outras coisas aí por trás dos panos que a gente não sabe. Mas eles falaram que a Ending usada no Black Ops, ela é de 2015. É, é, não sei, né? Não sei. Bom, falaram que eles mexeram bastante aqui, né? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Fiquei com o pé atrás nisso aqui. Eu espero que esteja bem feito o negócio, né? Porque um dos pontos principais que eu gostei bastante do Modern Warfare é justamente esse. A movimentação é muito bem feita, as animações, o som das armas. Então assim, isso tudo depende da Ending que os caras estão usando. Então eu não sei como é que vai ser. É, preocupante isso aqui pra mim, viu? Ó, massa isso aqui pra quem gosta de campanha, ó. Campanha tem vários finais, ó. Legal, legal, gostei. Conheço os personagens? Não quero conhecer os personagens. Aí aqui a gente tem mais coisas interessantes. Ó, crossplay confirmado. Vai ter crossplay, graças a Deus. Porque na moral, não dava pra voltar ao jeito que era não, véi. Crossplay confirmado, eu já fico mais... Mais tranquilo. Já fico mais feliz. Não tem Season Pass? Nossa, graças a Deus, né? Olha só. Eles não vão voltar com o modelo horrível que era antes, que você tinha que pagar pra ter os mapas do multiplayer. Isso já não funcionava há muito tempo, mas beleza. É bom saber que vai continuar. Vai ter Zombies também de volta, ó. E vai ser do mesmo jeito que é agora. Eles vão lançando as paradas assim e tal. De graça, entre aspas, né? Porque todo mundo pagou o jogo, mas... Melhor, melhor. Isso aqui é melhor. E vai ter Battle Pass também, ó. Já confirmou aqui que tem Battle Pass e tal. Mesma coisa que tá rolando agora vai ser o que é pra frente. Eu acho uma evolução. Eu acho uma evolução muito foda. Porque nos anos passados... Inclusive, galera aqui do canal sabe o tanto que era horrível. Eu reclamei bastante já sobre isso aqui. Porque realmente não dava. A monetização do jogo era absurda. Era totalmente insana. E agora tá melhorando. Agora tá mais tranquilo, saca. Olha só a campanha. Você vai criar seu próprio personagem, hein? Loucura, loucura. Tá, aqui... Eu não entendo porque eles fizeram isso. Mas o preço nos novos consoles vai ser mais caro. No PS5 e no Xbox. Por isso que aquele bundle lá... Na real, aquele bundle lá você tá comprando a versão de PS5. Que vem com a de PS4. É basicamente isso, saca. Não concordo com isso aqui. Eu não acho que tem que aumentar o preço dos jogos, cara. Que jogo já é caro pra caralho. Principalmente pra gente aqui no Brasil. Somos todos uns fodidos, né, véi? Vai acabar chegando uns 400 contos os jogos aqui. E aí não vai ficar muito legal, não. Mas, sei lá, né? Pelo que eu entendi, essa decisão aqui depende totalmente das empresas, né? Cada empresa decide se vai aumentar ou não o preço. Aí, no caso, se você tiver já a versão de PS4, quiser fazer um upgrade pra versão de PS5, você paga 10 dólares a mais. Eles já deixaram claro que vai ser possível fazer isso, né? Aí tem uma notícia interessante aqui que a gente já sabia, né? Que o jogo tá sendo desenvolvido por várias, várias, várias desenvolvedoras da Activision, ó. Entrei Ark, Raven, High Moon, Binox, essa outra aqui que eu nem tô ligado, e Sledgehammer. O que tá escrito aqui? Eu não consigo ler. Não consigo ler. Isso aqui a gente já sabia, porque teve vários problemas aí no desenvolvimento. Inclusive, era uma das minhas maiores preocupações com relação a esse jogo, porque tinha vazado alguns rumores aí de que teve um sério problema no desenvolvimento, e aí tiveram que mudar tudo. E isso, tipo assim, dois anos faltando pro lançamento, saca? Alguma coisa assim, um ano faltando pro lançamento. Eu não lembro. Eu sei que faltava pouco tempo pra desenvolver um jogo do zero, assim. Então, talvez por isso que eles tomaram essa decisão de envolver mais pessoas aqui, né? Eu espero que tenha ficado bom. Só isso. Pra mim não interessa como é que foi o desenvolvimento. Se ficou bom, beleza. Aí tá aqui uma notícia interessante, interessante. O Black Ops, ele vai usar algumas das capacidades dos consoles novos, né? Isso aqui eu gostei. Galera do console, já dá os pulinhos aí, ó. Confirmaram que o jogo vai rodar com mais frames. Mais frames. Isso aqui é muito foda. Vai ter Ray Tracing. Ray Tracing. Que deixa o jogo maravilhoso. E os loadings vão ser muito mais rápidos por causa do SSD. Isso aqui eu gostei. O que eu tava preocupado com relação aos novos consoles era... Vai rodar com mais frame? Pelo amor de Deus. Porque, mano, 30, 40, 50 FPS não dá mais não. Não tem como ser... Ô, jogo de tiro, gente. Jogo de tiro. Você jogar o bagulho a 50 FPS? Não dá, não dá, não dá, não dá. Então, isso aqui, ó. Tô gostando. Principalmente Warzone. Quero ver o Warzone como é que vai ficar no console. Imagina o Warzonezão no PS5 rodando a... Sei lá. Vou chutar. 100 FPS. Uh! Que delícia, hein? Não sei se eles vão conseguir chegar nisso. O ideal seria um 120, né? Um 120 tava bom demais na conta. Então, essas são as notícias oficiais, assim, né? Tem alguns rumores rolando aí por baixo. Alguns rumores sobre a gameplay do jogo. Pelo que eu ouvi, eu tô um pouco com o pé atrás, saca? Eu... Eu... Não. Não, sabe? Eu acho que é porque eu fiquei um pouco traumatizado com o BO4. Mas, assim... Vamos ver, né? Vamos esperar pra ver. Porque tem muita gente envolvida nesse jogo. Não é possível que os caras vão lançar um trem que não seja, no mínimo, aceitável, saca? Não, não tem condição. Então, o jeito é esperar pra ver. Eu ia falar um pouco sobre os rumores aqui. Mas eu resolvi não falar porque... Teve um cara aí que fez um vídeo também falando sobre... Toma um strike da Activision. Então, né? Não vamos nos precipitar aqui nesse belíssimo canal. Quem tiver interessado nos rumores aí, procura no Twitter que tem várias coisas lá. E é basicamente isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo mais opinativo, comenta aí também. E conforme for saindo mais coisas aqui, eu trago. Eu gostaria bastante de falar sobre os rumores, gente. Vocês não têm noção de como eu queria falar sobre os rumores, mas eu não vou falar. Me perguntem nas lives, tá? Me perguntem nas lives que eu respondo. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.